Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje aqui o BH Todo Dia e lembrando mais uma vez que você pode, deve participar com a gente, vai no YouTube, se você está no YouTube acompanhando a gente vai lá no chat e manda sua pergunta, seu comentário e ou então deixa também seu comentário nas nossas redes sociais, tá bom? E agora eu preciso voltar aqui com o nosso papo e eu vou voltar com o Rafa mais uma vez, porque Rafa, eu estava vendo a sua empresa, Montaneiro, né? Ela tem três bases, Belo Horizonte, Goiás e São Paulo vamos falar um pouco disso aí pra gente. Eu fico aqui em Belo Horizonte fazendo receptivo para o público que quer conhecer principalmente a Serra do Espinhaço, né? Que começa aqui no quadrilato ferrífero, ali perto de ouro branco, ouro preto vai cortar aí o norte de Minas e bater lá na Chapada Diamantina, já na Bahia, né? Mas aqui bem próximo de Belo Horizonte, que a gente vai ter essa região da Serra do Cipó, de Conceição do Mato Dentro subindo um pouquinho, já adentrando o Vale do Jequichon, região de Diamantina Que lindo, né? Aquela entrada de Diamantina é maravilhosa Então Belo Horizonte acaba sendo uma base boa pra, né? Isso, que é estar no centro aí, né? De entrada aí pra esses roteiros Lá no Goiás, na Chapada dos Veadeiros, a gente também recebe e desenvolve um trabalho também de experiência, né? Onde a gente visita as comunidades locais, lá tem o maior sítio quilombola em extensão territorial do Brasil É mesmo? Calunga, sítio histórico de Calunga Maravilhoso, com cerrado preservadíssimo, né? Na Chapada dos Veadeiros? No norte, na Chapada dos Veadeiros Já é norte de Goiás, divisa com tocantinhos ali, mas pertence à região da Chapada dos Veadeiros, né? Então, e só é um cerrado preservado ali, cercado pela pressão do agronegócio, da soja Porque se manteve ali a população tradicional quilombola E hoje a gente faz essas travessias de trekking, de bicicleta, lá dentro das comunidades Onde a gente é recebido pelas comunidades, né? Quanto tempo dura esse passeio? Tem de 3, 4, 5 dias, né? Ou seja, tem que ir pra dormir também, né? Ah, sim, é E aí você tem, a gente monta toda a estrutura de acampamento, né? Com carro de apoio, tem trecho que você tem que levar a mochila, carregar Aqui na Serra do Cipó mesmo, né? Tem travessias que você tem que estar preparado aí pra... É, tem que estar forte Não vai ter cavalo não, viu? Vai ter que carregar o cavalo de dois dias Quando ele falou 3, 4, 5, eu achei que era anos Mas tem travessias de longo curso, né? Também hoje que está desenvolvendo o Brasil também Que aí já são mais independentes Vamos lá pra São Paulo, cruzeiro, né? Que é a cidade? Isso, já é a base na Serra da Mantiqueira, né? Onde a gente tem aí as montanhas, né? Travessias com maior ganho de altimetria, né? A gente tem ali o Parque Nacional do Itatiaia Que pega Minas, Rio e São Paulo Legal, legal demais É o primeiro Parque Nacional do Brasil E o acesso por Minas Eu acho mais interessante Porque você vai visitar a parte alta do parque Então, assim, um lugar... Sempre que me perguntam qual que é o lugar mais bonito É difícil dizer, mas... Mas... Está aí um parque que traz aí um afloramento rochoso Bem peculiar E esse aí também três, quatro dias É, vai ter desde dois dias Vai variar aí de um final de semana, né? Pra encaixar no final de semana Até um feriado de quatro, cinco dias E sempre acampando? É isso? Acampando, dormindo em casas de família Às vezes dormindo em pousadas Às vezes o acampamento é num lugar selvagem, né? Um acampamento selvagem Então a gente tem que ter aí toda a experiência A importância de ir com o pessoal experiente, né? Pra você estar ali num lugar de difícil acesso Pra qualquer emergência Mas tem acampamento que é, por exemplo No quintal de uma das famílias Que nem lá nos Calungas Aqui na Lapinha Tabuleiro Muito conhecida, né? Que próximo do Belo Horizonte A gente dorme também no quintal de duas famílias Que moram há anos lá Então a gente acaba consumindo... Ajudando, né? É, o jantar que eles preparam Usam a estrutura de um banheiro E quando não tem banheiro A gente tem uma conduta de mínimo impacto Hoje a gente faz um tal de cheat tube Que é uma composteira A gente leva até o cocô embora, né? Que barato, cara! Então, porque... Tem lugares que é muito, né? Tranquilo de você enterrar Deixa que você enterre, né? Saiba longe dos cursos d'água Porque isso não agreda o ambiente Mas já tem travessias lá na Mantiqueira Que tá no eixo Rio-São Paulo Muito frequentadas Regiões de cristas de pedra Que não tem onde você enterrar É perto de água Muita gente frequentando O parque mesmo de Itatiá É obrigatório levar isso, né? Então, é as pessoas indo Usufruindo, mas também Já adquirindo uma consciência De mínimo impacto Que é bem interessante Muito legal Vocês têm uma coisa Que eu achei interessante Que é o que sim Vocês respeitam as comunidades Vocês fazem questão De fazer contato com elas Por que isso? Porque a gente acredita, né? Que hoje a gente usufrui E tem essa experiência hoje Por exemplo, lá no Cerrado Porque essas comunidades estão lá São comunidades com conhecimentos ancestrais Que hoje compartilham com a gente E esse turismo que tá chegando lá De uma forma sustentável Ele estimula o conhecimento De você passar de geração em geração Então, os óleos, né? Toda a cultura medicinal Das plantas medicinais Hoje é repassado Até pra atender uma demanda do turismo Então, os produtos que a gente usa A alimentação, né? São produzidos pelas comunidades Que legal Vocês movimentam a economia também Hoje, por exemplo Quando o Campamento Salveço Vai tomar banho no Rio A gente entrega um sabão biodegradável Então, é uma forma De a gente gerar Gerar uma consciência Agregar valor também, claro Ao produto E fazer a sustentabilidade A sustentabilidade No ciclo completo, né? Há quanto tempo que vocês estão nessa, Rafa? A montaneiro tá aí caminhando Para os seus 10 anos Eu já venho Há quase 20, né? Praticante Tive essa infância Muito ligada aos esportes Mas há 20 praticando E há 10 como profissão, né? Muito legal Porque hoje é muito fácil Falar disso, né? É até comum falar disso Mas há 10 anos atrás Não era Era É bem difícil Vinha uma tendência muito grande Dessa busca pela natureza A pandemia só reforçou E tudo isso, né? E é... Tem sido divisor de água As pessoas que vão, né? Porque realmente Essa conexão, né? A gente fala que vai desconectar Na verdade, a gente tá se conectando Parece também um clichê de se conectar Mas é uma atividade É uma ferramenta transformadora, né? Ir pra natureza Ir de uma forma orientada De saber se comportar nesses ambientes Conhecer a cultura do lugar Conhecer a cultura do lugar Isso é importante pra valorizar Então... E... Nossa, que legal E é indiassociável, né? Tem lugar que não pega o celular, né? Isso Ainda bem Não tem mais Vai na barraca? Não É, Don Quixote Você vai ficar pedindo lá É, Don Quixote moderno É, moderno demais, Don Quixote Ele tá querendo um wi-fi na barraca Não, senhor Don Quixote, vou aproveitar que você entrou no papo Isso aqui é coisa pra você Você é um aventureiro Mais demais Você deve estar adorando essa história De acampar e tal Rapaz, quando esse rapaz aqui Tava lá brincando lá no mato lá Eu já tava enfrentando muito de vento já, rapaz Gigantes, exércitos Mas você não enfrenta sozinho Você tem um companheiro junto com você Ah, meu fiel escudeiro Sancho Pan Cadê ele, rapaz? Ele trouxe Ah, deve estar em alguma lanchonete aí Só pode Ele gosta de comer Ele come, come bastante Ele tá lá no Bar do Reis Deve estar lá Com um pastelzinho de angu A foto ficou belíssima O Sancho Mas o Sancho estará comigo Conta essa história Como é que vocês dois se encontraram? Rapaz, todo cavaleiro que se preza Deve sim andar trajado com uma armadura Montado em um cavalo alazão E acompanhado de um fiel escudeiro Isso Não é verdade? Tem que arrumar o escudeiro Não se anda sozinho Sempre tem que ter um companheiro O Reis é dono do bar Mas tem que ter lá O garçom Você mesmo vai com equipe também, não é isso? Então eu tenho o meu A minha equipe é eu E o Sancho E meu cavalo rocinante E o burrico do Sancho Que tá sempre acompanhando a gente também E assim nós vivemos muitas aventuras E o que vocês querem fazer do mundo? Vocês querem mudar o mundo? O que vocês querem fazer? Mas nós não queremos Nós vamos mudar o mundo Não, rapaz Não dá pra mudar o mundo Duas pessoas só Dá pra mudar o mundo sim Sabe por que? Que dá pra mudar o mundo Por que? Porque estamos comunicando Com o melhor público O público infantil É com ele que nós conseguiremos mudar o mundo Essa polvéia Que já tem a consciência Já tá perdido Se tá carregando o cocô Tá fazendo certo Agora quem não carrega? Quem chega num Não frequenta o bar E fica com preconceito Essas pessoas é mais difícil Mas o público que a gente comunica Esse sim Esse ainda absorve As coisas boas Então esse é o nosso trabalho Esse é o nosso objetivo Mudar o mundo Então um dos nossos objetivos É sempre espalhar Essa alegria E essa ideia de sonhar sim Nunca parar de sonhar Nunca parar de sonhar Mesmo que as pessoas te acham louco Não, quem louco? Quem não é louco? Quem não é louco? Eu tenho pena de que é normal Que não vive a vida Que não se mete no mato Podem ter se taxado Esse rapaz de louco Quantas vezes? Há 10 anos Está aí exercendo sua loucura Nosso amigo Quando falou Vou abrir mais um bar Em Belo Horizonte A cidade que mais tem bar no mundo Não é verdade? Aqui em BH O cara Assalto-serviço Ele bode na garagem dele Um cooler lá E começa a vender o latão É bar O pessoal pode ter se taxado de louco De louco Mas está lá Sucesso maravilhoso Você Elias Sunshine Esse homem aqui Conhece esse homem de outras batalhas Já nos encontramos em outras aventuras Pode ter se taxado de louco Elias maluco Elias maluco Já me chamaram disso Ixi Maria Esquece Esse homem aí Esse aí Então a gente não pode deixar de sonhar Nunca Nunca meu amigo Nunca Isso é o nosso objetivo Tratar com a meninada Através de brincadeiras Músicas Linguagem de palhaçaria Improvisos Lá nas aventuras do Don Quixote A gente quer deixar essa mensagem Nunca deixe de sonhar E a criançada? O que eles acham de você, Don Quixote? Ah, eles gostam Se identificam, né? Criança não é Você falou que tem enteados, né? Qual a idade deles? 9 e 10 9 e 10 Rapaz, a criança Será que o Reis tem filho? Tem filho, Reis? Tem Ela vê o Don Quixote e o enteados Qual a idade deles? 34? 10 e 12 10 e 12 Não, tem 6 filhos Você tem 6? Vai encher o teatro 10, vem com a gente lá A primeira fileira é do Reis O homem é pequenininho Mas ainda nada Que beleza Tem que trabalhar muito no bairro Tem que trabalhar muito no bairro 6 filhos Muito, muito Nós temos que ajudar esse negócio Vamos lá, vamos divulgar bastante E aí ajuda o seu negócio também Vai lá, vai E a primeira fileira é da Vossa Majestade São 6 aqui, mais 2 ali e pronto Maravilhoso Não tem o primeiro fileira já Mas a criançada E a criançada então gosta de você? Se identifica bastante Não te acha doido não? Rapaz, eu acho Igual eu estou dizendo Acho que essa loucura que às vezes eu expresso Eles se identificam Porque a criança por si só Ela já é expansiva Eu acho que essa verdade Essa pureza Na loucura da criança Podendo assim dizer Isso Os pedagogos vão querer me matar Mas essa loucura da criança Com essa pureza É algo que a gente vai perdendo aos poucos E a gente tem que trabalhar para não perder Então as crianças se identificam Elas gostam Se divertem muito Os meninos riem tanto Chegam em casa Deitam na cama e dormem Tão cansados que ficam Olha, o Reis adorou agora Tem 6 para dormir, Reis Entendeu? Você pega a van e vai com o menino Põe todo dia lá para ver Knockshot Exatamente isso Knockshot eu estou achando você Parecido com um personagem brasileiro Um cantor muito famoso Que também tinha uma coisa aí De maluco beleza Você parece meio Raul Seixas Rapaz, você já ouviu falar em Raul Seixas? Rapaz, já ouvi Era um menino Era um menino baiano Isso, baiano Fã do Elvis Aquilo rapaz Isso mesmo Eu lembro muito bem dele E ele é meio maluco Ele era meio maluco Voltou para o planeta dele, né? Foi Pronti Placti Zum Ele é maravilhoso Ah, eu fico feliz com a comparação Você tem saudades do Raul Seixas? Tenho, grande Raul Seixas Eu acho que ele é um primo distante seu Ah, creio que sim A família Seixas ali na Espanha ali Tem alguma coisa por ali E ele tinha um fiel escudeiro Chamado Paulo Coelho Tinha o Paulo Coelho É, isso mesmo O doidão Paulo Coelho Que agora é escritor famoso Escritor famoso Famosíssimo Se encontra recluso na Suíça Exatamente Mas é doido também como você Também Mas é maluco beleza Autor de muitos textos maravilhosos Assim como o Raul Zito Obrigado pela comparação Fico só mais bonito E mais humilde também Muito bom Legal demais Reis, vamos entrar um pouco aqui Eu achei interessante Que você falou assim Do seu bar E você falou dos garçons Da sua equipe Inclusive da pessoa do marketing Vamos falar um pouco disso Assim É difícil achar gente Pra trabalhar em bar Em Belo Horizonte Como é que foi Como é que tá sendo A sua experiência? Ah, no começo foi difícil Mas depois a gente achou Umas pessoas bem bacanas Bem legais Elas abraçaram a ideia O menino do marketing É bem dedicado Eles moram ali No aglomerado? Os garçons Que trabalham na cozinha Sim, o marketing não Ele mora em outro bairro Eu conheci ele Através de amigos E ele abraçou a ideia Gostou Os vídeos tudo Ele que edita As postagens Ele que faz Qual que é o nome dele? A empresa dele chama F5 Eu chamo ele de Júlio Júlio Adorei isso A empresa chama F5 E eu chamei ele de Júlio Não sei se o nome dele é Júlio Mas eu chamo ele aceitou Eu chamei ele de Júlio Tá vendo, Docshot? É, tem cinco minutos É, tem cinco minutos Chamou, olhou E ele falou que chama Júlio Então eu chamei de Júlio É, isso Mas eu achei legal, Reis Porque você assim Você colocou alguém de marketing Você não ficou só com o garçom Ou o cozinheiro E inclusive quando você falou do marketing Chamou sua atenção também, né Rafa? Sim Você falou, cara Pô, essa sacada é muito boa De quem foi essa ideia? Ah, eu procurei ler, né Estudar, procurei saber Fui em vários bares Perguntei Fui entrando nesse mundo Você vai montar uma parada assim Que é entrar no mundo Eu não tinha noção de nada Fui procurando saber mesmo Entrando, de entrar ao mesmo E fui procurando saber aqui e ali Fui pegando instrução de um, de outro O marido da minha irmã tem bar Ele me deu algumas instruções Fui pegando uma coisa com a outra Fui juntando Um pouquinho de ideia minha Um pouquinho do marketing Cada um embolou isso tudo Ele criou o reis Olha só O Rafael, esse mineirinho aqui é danado É danado Você vê essa conversinha mansa dele Ele até começou a falar assim A minha diretora de produção aqui A Bianca Falou, pede pra ele falar mais alto Então eu falei, calma Fala baixo, mas nem cês filhos O cochicho dele é Funciona Mas olha só que coisa interessante É interessante E empreender Marketing é importante É importante E hoje não precisa de ter um formato Muito tradicional de empresa Hoje a gente tem três bases Então eu tenho uma sócia que tá na Chapada dos Vadeiros Outra lá na Serra da Mantiqueira Quem faz nosso atendimento Tá lá também lá em São Bento Tá por cair É mesmo Então o escritório hoje é onde a gente anda E vai conectando essa rede de pessoas Mas ainda assim a indicação boca a boca Vai ser sempre o melhor marketing E isso só vai acontecer quando o serviço é bom Então se lá tá cheia Porque quem foi chamou mais um E quem vai no espetáculo chama pra ir Isso E quem vai com vocês também Exatamente Você tem isso de família que indica um ou outro Gerações A gente tem isso até tabulado assim E realmente comprova assim A indicação de quem já foi E que volta pra fazer uma nova expedição Uma nova experiência Isso pra vocês é bom também né Porque a pessoa que procura vocês já sabe que é um trabalho de ecoturismo De respeito à natureza, à comunidade E que exige muito profissionalismo É legal, é uma aventura Mas a gente tá em lugares muito ermos São de difícil acesso pra qualquer emergência Que você tá vulnerável Você tá sujeito a uma chuva A um animal peçonhento A se machucar Então você precisa de ter uma conduta bem Bem feita né Pra que a experiência seja melhor Mas principalmente E quem vai tem que estar aberto a isso também Tem que saber que você tá correndo risco assim E tem pra todos os níveis né Tem gente que nunca fez Então você vai ter experiências indicadas Pra quem tá começando Tipo o Reis ali né Isso e é legal porque São atividades que estimulam a pessoa A praticar uma atividade física Se alimentar melhor A ter um olhar mais atento aí Seja sobre a cultura daquele lugar Sobre a preservação Criança, pode levar criança Pois é E o Don Quixote falou uma coisa Que tá mexendo muito com a gente né Eu partir dos meus enteados De começar a levar De começar a receber filhos de clientes A gente tá com um programa Que é Pais e Filhos né Que é levar as crianças pra natureza Porque realmente é encantador né Olhar essas aventuras com o olhar delas Como que elas se encantam e sonham Ver o mundo possível E acaba trazendo os pais juntos né Despertando os pais que estão ali adormecidos Então é É aventura pra todo mundo né Pra todo mundo Me lembrei de escoteiros né Tem uma praia assim também né É Mas a experiência espontânea né O fato de ela ter que chegar ali A gente vai ter um momento de preparar a refeição De montar o acampamento De navegar De abrir um mapa De observar a natureza De andar nas pedras né Chegar numa cachoeira Andar nas pedras A criança O pai já chegou pra mim Mas não é perigoso Andar nas pedras Falei é Mas Andar na travessão Afonso Pena É perigoso né E é no tato né Na hora que ele dá o primeiro escorregão Isso vai pro corpo né Ele já percebe É a experiência né É a experiência Tem que esquentar Vamos lá Don Quixote Se Don Quixote fosse abrir um bar Como seria o bar de Don Quixote Ah Como seria o bar de Don Quixote Isso Como seria Rapaz Primeiro você ia ter um escudeiro com você Teria que ter Sancho trabalharia no bar Isso Seria o caixa Seria o garçom O cozinheiro E cozinharia Mas ele ia comer tudo que tivesse Cara Mas você tá explorando O escudeiro É Mas ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Isso Rapaz O que teria Qual seria um tiragosto Que Don Quixote Faria questão De servir pras pessoas Um tiragosto Teria que ter O prato principal É só uma paeja Ah Espanhola É Que é um mexido espanhol Com frutos do mar É um mexidão né Vem com uma cuia lá Burricida É isso É uma cuia Mas é um mexido Mas teria lá Teríamos também Vários drinks Que drink Rapaz Eu faria um drink Em homenagem A minha musa inspiradora Teria um drink chamado Dulcinea del Toboso In homenagem O drink mais bonito De todos os tempos Seria o drink Dulcinea Doce Que derrubaria os corações Se mexe A pessoa tomaria Se ficaria apaixonada Na hora Seria o drink Dulcinea Meio litro de cachaça Com morango E uma bolinha de chantilly Olha que delícia Vai pôr no bar não hein Põe lá o nome Dulcinea Meio litro de cachaça Com morango É um desses Com Dulcinea Assim que voltar Para Toboso Mas antes Terei que viver Várias aventuras Quem acompanha As aventuras De Don Quixote Vê que o Quixote Só encontra Com a Dulcinea Lá no finalzinho Mas é cruel demais Demais A vida é assim Fica machucado Rapaz Sabe por que? Nenhuma dor física Se compara Ah escorreguei Na pedra Bati É recupera Mas as dores Do coração Meu amigo Essas não Essas são bem doídas A saudade que sinto De Dulcinea Dói tanto Dói tanto Mas ela é apaixonada Por você? Ela me adora Todas minhas vitórias Eu dedico a ela Gente Mas você não tem Tantas vitórias assim Como ouza? Que é isso Sunshine? Não fale assim Sunshine Olha seu escudeiro Me falou que você Está me desafiando Sunshine Você está meio Contando muita mentira Muito fake news Que fake news Como ouza Tirar a glória Das minhas vitórias Olha ele Ah rapaz Eu só não te acerto O joelho Porque eu te respeito Muito Porque você não é de hoje Então me fala Uma dessas vitórias suas A mais difícil de todas Rapaz Uma vez Estava passando ali Pela região da Serra Morena Terra de gigantes Tem um sentado de chapéu Lá você corre Passando ali Pela região da Serra Morena Eis que avistei Não quatro Não cinco Mas trinta gigantes Se aproximando Puxa vida Falei para Sancho Calma Sancho Vamos nos aproximar De silêncio Eles estão em maior número Mas se pegarmos ele De sopetão Podemos vencer Sancho Faltou-lhe coragem Saiu correndo Não tinha levado coragem Na mochila E foi embora E eu enfrentei Eles sozinhos Os gigantes? Botei os quarenta e cinco Gigantes Não, mas não era trinta Como? Não era trinta Virou quarenta e cinco Sessenta e dois gigantes Que eu derrotei E uma mesada só Sancho Exatamente E foi assim que aconteceu Mais de oitenta gigantes derrotados E até hoje Contam a minha história Don Quixote O cavaleiro Que venceu Cento e quarenta gigantes Nós vamos chegar Nos trezentos de Esparta Daqui a hora E quais armas Você utilizou Para isso? Faz Estava Estava Armado Somente de meu escudo Que escudo? Isso é uma tampa De uma panela Como anda? Olha o Sancho Está a fim De diminuir A minha história Essa panela É lá do rei Esse escudo passou Aqui tem espadada De rei Arthur Aqui se você Investigar Meu amigo Aqui tem Cabeçada de gigante Ejoelhada de anão Tem de tudo aqui Rapaz Isso aqui já passou É a quinta geração De cavaleiros E aqui é a minha espada Forjada pelos melhores Artesãos E ferreiros Da região de Toledo Eu estou achando Que o rei Corta mais Isso é coisa do rei Você pegou do bar Pegou lá do bar Com o bolo Estreta a mão aí Para com isso Isso aqui Isso aqui é uma relíquia Deixa eu ver se dói muito Isso aqui é uma relíquia Nossa Nossa Olha só E ela paralisa a nossa mão Paralisa Está parecendo que está te pedindo Alguma coisa aí Está pedindo Para ir para o intervalo Tem que ir para o comercial agora Diga lá Então você vai chamar o comercial Naquela câmera ali Por favor Não te shot Comercial Tápedo Para ir pra o comercial